Um veículo furtado foi encontrado pela Polícia Militar ontem à tarde nas proximidades da Praça do Aleijadinho, ali na rua Lorde Lovat. Os policiais militares receberam informações de que o Moza, com queixa de furto, estaria estacionado na via e que algumas pessoas estariam dentro de uma residência, até com a suspeita de um roubo em andamento. Por isso, toda a agilidade dos policiais militares, que nós falamos agora há pouco, né, quando chega a informação de roubo em andamento, os policiais vão de pronto para o local e chegaram na residência e constataram que, na verdade, ali não se tratava de um roubo em andamento. Era um mocó, a casa abandonada, e que tinha algumas pessoas ali dentro da casa, mas que não seriam os criminosos, seriam só viciados em droga, tanto que foram qualificados e liberados. Mas o carro, realmente, com queixa de furto, foi levado para o quarto DP. Que beleza, né, Cid? Recuperado o carro, para ver um carro que dificilmente vai ter seguro, né, Cid? É alguém que vai ter a maravilhosa notícia de ter uma ligação da PMPR, ligando e falando Tudo bom? Teve carro furtado? Teve, muito bem. Pode ir buscar que a gente recuperou isso.